Nuzi, é o seguinte, Nuzi, chegou o grande dia, Nuzi, da gente estrear o campeonato, e você tá no estilo, hein, Fih? Eu tô, eu tô, eu tô animado, tá animado, tá animado. Que isso, Juliette, relógio, mano. Eu tô de meia na canela aqui, né, velho? Caraca, Nuzi. E, Nuzi, mano, eu tô ansioso porque eu também, galera, eu não vi o sistema que o Nuzi fez, hein? Eu vou também me impressionar junto com a galera. E, Nuzi, tá na hora da gente ir na casa de cada um, chama ele, Fih, pra jogar, vamos lá? Vamos, 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 vamos. Ô, Fih, Fih. Olá. Que aqui? Ô, Fih, bão, o que você tá fazendo aí? Nada, eu tô, é ficar. Bão, bão, né? Que isso aqui, velho? Bão, né? É aqui, ó, pra eu responder pra vocês, saber que vocês me dão em um momento, já tô aqui, ó. É, ô, vi que você limpou aqui, né, Pé? Ficou mais limpo agora, né? Tá clima. Então, o Nuzi nos limpou, graças a Deus, eu tô devendo uma pra ele aí, então, é isso aí, né? Pô, Fih, mas a gente tem um convite pra fazer pra você, velho. Que convite? Ó, a gente criou... Não, 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 não. Que isso, velho? Não, velho, começou, começou, né? Que barulhinho, velho? Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Que isso, velho? Ô, Mike, o que você tá fazendo aí, Fih? Mike? Vé, não fala, não? Tô pegando bronze, tô pegando bronze. Ah, tá, agora entendi. Seguinte, galera, a gente tem algo pra mostrar pra vocês, né? Primeiramente, vocês estão se exercitando ultimamente? Estão exercitando? Ah, bem pouco, né? O que eu faço é me exercitar, hein? Ah, o cara é louco, hein? Pô, uma coisa só, Remar, por que quando você tá com a roupa do Vasco? Ah, eu ia falar isso agora, Fih, eu sou vascaíno, né, mano? Vocês vão entender, vocês vão entender em breve, Fih. Eu sou vascaíno, Fih, eu sou vascaíno. Ah, é o quê? Eu sou sofredor, sofredor. Que isso, que isso, que isso, que isso? Calma aí, Nenê, ô, Nenê, Nenê. É o seguinte, mano, a gente tava pensando o seguinte. Criança tem que ser saudável também, né? Fazer exercício e tudo mais. Eu nem sei. Prefiro o McDonald's, dá um hamburgueir, Michael. E pensando nisso, galera, segue aqui. Segue o Nuz aqui, que a gente tem algo pra mostrar pra vocês. Olha o que a gente tem pra vocês, Guilho. É, Fih, campinho, campinho. Ô, ficou bonito esse campo aqui, hein, Rimar? Ficou bonito. Degradê, né, Gu? Bonito, né, Fih? Gostei, gostei, hein? E aí que tá o desafio. Aí que tá o desafio. Eu e o Nuzi vamos propor agora uma partida de futebol 3v3 entre a gente aqui. Possível, não tem futebol. Vocês estão ligados que o pai e o Neymar é a mesma coisa, né? Aí, será? Mas aí que tá, o Mike falou, o Mike acabou de falar que não tem como jogar futebol. Nuzi, mostra pra eles, Nuzi, mostra pra eles aí. Mas então, gente, é o seguinte, ó, eu fiz aqui, ó, uma configuração com o programa aqui, que eu não vou, enfim. Eu fiz aqui uma bolinha em 3D, ó, pra gente poder chutar ela aqui. Bonita essa bola, hein? É a bola do Kiko, a bola quadrada, Fih? É como tu chutes a bola? Ah, chutei a bola! É, então, então, eu fiz aqui algumas espadas com knockback, pode pegar aí a espada e esse kitzinho aí, ó. Quando a gente bate com a espada aqui na bola, ó, ela vai longeão. Então, tem esse problema aí, ó. Ah, toquei pra cê, Mike, toquei pra cê, Mike. Ó, pega! Ó, ó, ó. Fizeram mais... Mas eu entendi, eu entendi. Só tem uma regra, só tem uma regra. Duas pessoas não podem bater ao mesmo tempo e não pode dar dois cliques assim, ó, batendo duas vezes, não é, ela quebra, tá? Então, vamos fazer tipo um futebol de botão. Qual dois são os times? Vem cá, Peck. Vamos ter que fazer que nem colégio, filho. No colégio, dois escolhem, daí você entra num... Não, 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 é assim, ó. Exatamente, Mike. Time amarelo aqui, ó. Amarelo. Caralho, meu Deus do céu. Eu sou azul, sou azul. Aqui é a chuteira da Nike aqui, ó. Eu tô pronto, ó. Chuteira da Nike. Opa, opa, ué, sou pronto. Caramba, sou time azul, hein. Ah, eu, Nuzi e Mike. Eu peguei café, vambora. Ih, que não tá nas regras, então. Que não tá nas regras, que é... Quem perder vai ter que comer esse inseto aqui, essa larva de mosquito, ó. Mano, isso aqui não. Não, 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 não. Quem que deixou o nenê fazer a regra? Ô, ô, ô. Ô, 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 o Station, ô, Mike. Ô, Mike, vamos tirar para o Imperfim para ver quem começa. No chat, hein. Então, para o chat. Vai. 1, 2, 3. Pera aí. Par. Imperfim. Tempo que resolvo, tá? Ó, ó. Olha eu defendendo no ângulo! Tá pronto! Tão-te, tá pronto! Vamo lá, vamo lá… Tá, vamo embora! Vai, 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 vai! Boa! Vou jogar pra longe, Cafer! Vai, vai, vai! Vai, 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 café! Vai, 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 vai… Boa! Nossa, você que eu saio! Aqui no caça! O Nenê, o Nenê, o Nenê O Nenê, o Nenê Não, agora eu uso o outro fi, vai Quase café, vai café Ó, vou jogar mais pro cantinho ali ó Entrou na área aqui a do pai Entrou na área do pai Vai café, vai café Vem staff, vem staff também Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Jogue aí O goleirão saiu, o goleirão aqui fi Barreira fi, barreira Vai lá barreira, vai lá café Vai, vai, vai Isso foi bom Caraca, que golaço o Nenê hein Tira a camisa, pera aí, deixa eu colocar aqui de novo Vai café, é tua Vai lagunzeira, vai lagunzeira Fua na trave fi, boa Vai café, vai café, passei café Vai, passa café Boa 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 Quase, quase, quase Não, tá tudo bem, tá tudo bem Não, 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 não Dá licença que eu defendo, dá licença Tão prontos, tão prontos Calma aí, só na hack, calma aí Falta perigosa para o time dos meninos Mike está preparado para chutar bola Barreira tá meio deitada, mas acho que vai ser um lance bonito Vai, vai, vai 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 levar minuto Uou, defendi Quase Café, passa, passa Vai ser minuto aqui Fora, fora, fora Tiro de meta fi, tiro de meta Tiro de meta o que fi, tiro de meta Falta do Gu, hein Vai, vai, vai Boa Boa Meu Deus Vai Guzera Vai, vai, vai Vai Guzera Batei em mim, batei até em mim a bola Falei que eu vou pegar a distância Mano, ok Vai Peg, vai Cara tá de brincadeira O louco, boa Guzera, só vai, só vai Guzera Guzera, peguei no ar Vai, vai, vai Vai Peg, vai Peg Aeeee Uhuuu Vai ser também Vai ser também Vai ser também O cara é louco Falta Falta Nenê Falta Nenê Aí no momento que ele pegou e não tava com a chuteira Eu tive que aproveitar e aquilo lá não foi falto, foi jogo de corpo Verdade, verdade Jogo de corpo, olha lá O Nuz tá fazendo jogo de corpo, vou pegar a bola Protegindo a área dele, quer vendo? Cadê a bola? A bota tá lá embaixo no rio lá, ó Eu não vou pegar nenhuma bola Chutou busca, chutou busca Bota comigo, galera Caralho Pega essa bola aí, né Vai lá também Vai, vai Vai Guzera, vai Guzera, vai Guzera Nossa Nossa, foi perda Vai Peg, vai Peg Passei Vai Fih, vai Fih Falta, fora, fora Ele mandou pra fora Falta do Gu Gu Esquerdinha, Fih, esquerdinha ali Esquerdinha, vai, 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 vai Posso, vai, vai Ai, 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 ai Não, não, não Não, não, não Peraí, peraí, deixa eu passar o gelol Deixa eu passar o gelol Toma um pão, toma um pão Vai Nenê Peraí Calma, 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 calma Pera, 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 pera Calma, calma, tô fazendo o foco aqui Vai, vai 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 Tivagarzinho 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 Tira, tira, tira O zumbi também quer jogar O zumbi também quer jogar Vai, 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 vou tocar pro C aí, Fih Tô aqui no gol, hein galera Aqui tem goleiro, aqui tem goleiro Aí, ó, aqui tem goleiro, Fih Gol, 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 gol Gol, gol, gol 2x1, 2x1 2x1, hein Olha aí que que eu faço, rapel Foi gol, foi gol, foi gol Lógico que não, lógico que não Lógico que não, lógico que não Foi gol, gol Eu filmei, eu filmei a bola e passou da linha A bola é minha, acabou, acabou brincadeira A bola é minha A bola é minha Vai embora, Fih vai embora vai embora vai embora ele ta 2x2, tem que ter o tiratema aqui agora ah mas esse cara é muito roubão então vai um pênalti, vai um pênalti vai um pênalti, vai um pênalti vai um pênalti, vai um pênalti 1x0 em, 1x0 em, guzeiro agora vai bater em, guzeira pó vim fi, pó vim, pó vim vai, 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 vai defendi, já era, já era, já era já era, já era já que vocês perderam, já que vocês perderam ele ganhou, o cara é louco né roubaram, roubaram o pack vai ter como isso aqui ó como até 3 larvas vai ser separei com umas imagens aqui ó olha isso aqui ó, embate de campeões caraca essa foda aqui é poderosa hein essa aqui ta bonita hein, essa aqui ta bonita a bola ta no ar essa aqui ó, ó o campeinado bem posicionado ali ó, nem ta vindo com bola e aí 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 e aí